O MCTF na voz, falando de amor de uma forma diferente, tá ligado? Baseado em fatos reais Falando em perca de tempo, como vai você? Tava em casa no motete, uma vontade de fuder Jurei que se tu ligasse, eu não ia atender Que se mandasse mensagem, eu não ia responder Recaidinha safada, fez nós dois se envolver Recaidinha safada, que fita, vida Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar tudão Falando em perca de tempo, como vai você? Tava em casa no moté de uma vontade de fuder Jurei que se tu ligasse eu não ia atender Que se mandassem mensagem eu não ia responder Recaidinha safada fez nós dois se envolver Recaidinha safada Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais pagos, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais pagos, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais pagos, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais pagos, até pode ser Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar tudão Vem que eu vou botar tudão Namorar você não dá mais pagos, até pode ser Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar tudão Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar no calma